Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de fio pra vocês. Uma boa manhã a todos aí, sexta-feira. Rapaziada aí, ó, tá o surpresa aí. Vai tá cantando galera, bastante. Tá bem soltinho. E aqui do lado, ó, vendo ele cantar, olha quem tá aqui. 315 galera. Olha aí o 315 como é que tá. Tá cantando já galera, ó. E cantou um atrás do outro, ó. Eita. 315 tá vindo aí galera, ó. Agora que ele começou a cantar galera, quando eu for levar um canário na baderna, no torneio, eu com certeza vou levar ele, tá? De certeza aí que eu vou levar 315 pra tá acostumando, né? E bem provável que eu vá bem cedo. O que que a gente tem que trabalhar nele agora? Já tá cantando? Ele tem que ficar manso galera, ele é muito assustado. É um canário de cativeiro, mas ele é muito assustado, né? O César falou pra mim que não tinha muito tempo de estar mexendo com ele, né? Só voltava pra rua, né? Pouco tempo depois voltava pra dentro de casa. Ele tá aí, ó. Tá até batendo asa aí, ó. Ó, ele tá levantando o bico por surpresa, ó. A surpresa tá cantando muito, tá? Tá aqui, ó. Tá numa... Não tá bem coladinho, ó. Agora não dá pra ver, a surpresa vem ali, ele levanta o bico e canta. Ó lá a surpresa, ó. Aqui também, galera, ó, tá o... O destemido, né? E o destemido, né? Já tá dando os cantinhos. Tirei ele sozinho aí de dentro de casa. Pra ele se soltar um pouco. Ó, aí tá aí o destemido. Tá dando os cantinhos. Galera, agora eu tirei a surpresa daqui, ó. Tá cantando, galera. Mas ele tá de olho lá no... Nos canários lá longe, que daí ele consegue, ele consegue ver, ó. Mas ele tá cantando, galera. O manejo tá dando super certo. Ó. Aí ele tá de olho nos outros canários. O que tá longe lá, eu tirei a surpresa, coloquei ele lá. No paredão também. Vocês vão conseguir ver, né? Mas tá lá, ó. Surpresa, eu já botei lá, já comecei a cantar. Eu botei o coringa lá, galera. Pegar um... Um prego diferente. E o pardão já tava lá em cima. Quando eu olhei, tava fazendo vídeo ali, o pardão tava tracado com ele lá. Aí eu levei o surpresa pra lá. Pra mim também poder ficar olhando, né? Eu já vou tirar eles de lá. Que eu já vou trabalhar, mas queria tá filmando um pouquinho pra vocês. Vou dar um pause aqui. Pra que o pardão apareceu ali, eu vou filmar pra vocês. Aí surpresa cantando. Aí aqui, galera, eu trouxe o mutação. Mutação que também tá se soltando bastante pra canto, tá, galera? Já tá dando estalinho, tá bem... Tá bem soltinho, já tá churrelhando, pulando pelos puleiros. Tá abrindo bem o bico, tá churrelhando bem alto. Então, daqui a pouco é o próximo canário que vai tá aí. Vai tá aí cantando aí, tá, galera? Vai tá abrindo o bico aí. Vai ser o nosso mutação aí, ó. Tá aí, galera, ó. Vou ter que trabalhar. Vou tirar eles daí, ó. Coringa e o... E o surpresa. O pardão... Tá ali no galinho dele, ele cantando. Ele não veio porque o coringa... Acho que ele deve ter dado uma pegadinha nele. Aí tá ali só cantando. Beleza, rapaziada? Se inscrevam no canal. Deixe seu like e ative o sininho de notificação. Pra tá recebendo os nossos vídeos, beleza? É isso aí. Valeu, falou e fui.